Nós vimos ontem que o Senhor havia alertado Caim, não deixe o pecado te dominar. Porém, irmãos, esse alerta que o Senhor deu, esse conselho que o Senhor deu a Caim, não deixe o pecado dominar você, não foi ouvido. E o que sucedeu foi que Caim matou Abel. Foi ao campo com Abel e lá o matou. O primeiro assassinato desta terra, a primeira morte de um ser humano, um fraticídio, um terrível crime. Após este fraticídio, irmãos, o Senhor novamente procurou Caim. O Senhor foi novamente falar com Caim. Ele fez uma pergunta, Gênesis 4, 9. Onde está o teu irmão? Onde está Abel, o teu irmão? Olha, o Senhor sabia o que havia acontecido, mas foi perguntar a Caim. Como foi perguntar a Adão? Onde é que você está, Adão? O que é que aconteceu? O Senhor queria que ele se retratasse, que ele se arrependesse. Esse era o objetivo, que ele confessasse, que ele buscasse uma restauração. Ainda que a morte de Abel já havia sido efetivada. Mas a pergunta de Deus, Caim respondeu com outra pergunta. Uma pergunta arrogante, mal criada. E ele disse o seguinte, está lá no verso 9 também. Acaso sou eu o guardador do meu irmão? Olha, o Senhor havia perguntado onde estava e ele estava dizendo, Tem alguma coisa com o meu irmão? Eu preciso cuidar do meu irmão por acaso? Está na minha atribuição cuidar do meu irmão? Eu sou o guardador dele? O que Caim estava dizendo era o seguinte, irmãos. Quem deve cuidar do meu irmão é o Senhor. O Senhor que é o Deus, o Senhor que cuide dele. E o Senhor não o fez. E agora está perguntando onde é que ele está. O que o ser humano mais faz é pôr a culpa no Senhor Deus pelos males que pratica. Pratica os males, anda em desacordo com a vontade de Deus, ofende as pessoas, humilha as pessoas, explora as pessoas e ainda põe culpa em Deus. Sou eu o guardador do meu irmão? Será que nós também não perguntamos isso? Sou eu o responsável pelo meu irmão? Sou eu o responsável por aqueles que moram na rua, os moradores de rua? Sou eu o responsável por aqueles que estão sofrendo lá na guerra da Ucrânia? Colocamos a culpa em Deus. Nos eximimos de qualquer responsabilidade. O assassino Caim estava culpando o Senhor Deus Todo-Poderoso. E agora o Senhor responde ainda com outra pergunta. O que fizeste? Mas não espera que ele responda. Continua com o discurso. A voz do sangue do teu irmão clama por mim desde a terra. O Senhor sabia o que tinha acontecido? E falou para Caim, agora sabe? O sangue do teu irmão que foi derramado na terra. Ele clama. E eu ouvi o clamor. Isso, irmãos, era um cumprimento da ordem do Senhor, da profecia do Senhor. O dia que você fizer, o dia que você comer, o dia que você se afastar de mim, você vai ser pó. Você vai voltar a ser pó. Gênesis 3, 19. Pois és pó e ao pó tornarás. Abel foi o primeiro que voltou ao pó. Vamos pensar por um momento, irmãos, na dor de Adão e Eva. Primeiro, a perda de um filho. Somente quem perde um filho pode avaliar o que é isso. Não dá para contar para ninguém. Não dá para contar para ninguém. Nós, que felizmente nunca perdemos um filho, não podemos avaliar a dor do que é perder um filho. Às vezes, até subestimamos a dor de alguém que perde um filho. Mas, ainda mais, irmãos, ele havia perdido o resgatador. Lembrem-se, Eva havia entendido que aquele seu primeiro filho era o resgatador. Era o próprio Deus, era o Senhor que vinha libertá-los do pecado. Que vinha resgatá-los. E agora eles também haviam perdido. Gênesis 4, 11 e 12, o Senhor agora dá uma maldição à terra. Por quê? Porque a terra que recebeu o sangue de Abel. A terra recebeu o sangue do teu irmão. E agora as colhetas vão ser difíceis. Vão ser muito difíceis. Vai ser difícil você conseguir o teu sustento, a tua alimentação. Você vai ser fugitivo. Vai ser errante. Não vai ter pouso. Não vai ter onde ficar. Nesse momento, irmãos, Caim percebeu o que era estar afastado de Deus. E ele disse, é maior o castigo do que eu posso suportar. O Senhor me lança fora da tua presença. Agora vou ser fugitivo. Vou estar sujeito à morte. Qualquer um que me achar pode me matar. Sabe, irmãos, quando você se vê longe de Deus, você sente desespero. Estar longe da presença de Deus é estar sujeito aos males. É estar sujeito a problemas. A grandes problemas. A perdas. Veja por que, irmãos, Isaías 59, 2. Diz assim, Mas as vossas maldades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouve. Nossas falhas, irmãos, nossos pecados, nossas deslealdades, desobediências, nos afastam de Deus. Nós ficamos longe da presença de Deus. E agora, o que vai acontecer com Caim? Longe da presença de Deus. Lançado fora da presença de Deus. Veja, irmãos, Adão e Eva já haviam sido lançados fora do paraíso. E agora, mas ainda estavam na presença de Deus. Mas agora Caim estava longe da presença de Deus. O que o Senhor fez para Caim? Gênesis 4, 15. Pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferissem, quem quer que o encontrasse. O Senhor sinalizou a Caim. Não sabemos qual o sinal, irmãos. A Bíblia não diz qual o sinal. Há tantas conjecturas com relação ao sinal, mas não importa. O Senhor pôs um sinal que identificava Caim, que ele era protegido de Deus. Mas Deus protege pecadores, irmãos. Deus protege assassinos. Essa é a primeira lição que a gente aprende com a proteção dada a Caim. O Senhor protege assassinos. O Senhor protege pecadores. O Senhor quer que eles se restaurem. Essa é a primeira lição. A proteção de Deus, ela é universal. Ela é para todos os seus filhos. Não é para os seus filhos bonzinhos ou pretensamente bonzinhos. E para os seus filhos mauzinhos. Mas é para todos. Vejam, irmãos. Isso é graça. A lição que aprendemos neste verso é que a graça de Deus acompanha seus filhos, quaisquer que seja a situação que eles se encontrem. Se eles estão alinhados com o plano de Deus ou se eles estão fora do plano de Deus. Se eles estão no caminho de Deus ou se eles estão fora do caminho de Deus. O Senhor sempre protege os seus filhos e o Senhor sempre dá aos seus filhos, em qualquer condição, sempre dá a possibilidade de arrependimento, de confissão, de mudança de vida e especialmente de salvação. Salvação pela graça do Senhor Jesus Cristo. Salvação pelo sangue derramado do Senhor Jesus Cristo, pela expiação do meu pecado e do teu pecado. Isso é a graça de Deus para cada um de nós.